Oi meninas, sejam bem-vindas ao canal Lucene Kachinsky, que nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. Hoje nós vamos falar sobre mulher criativa, estilo criativa, mais um vídeo, se eu não me engano é o último? Ai, não me lembro mais, mas acho que é o último. Daquela maratona de vídeos que eram sete vídeos pra você descobrir qual é o seu estilo, qual dos sete estilos é o seu. Lembrando que nem sempre você terá apenas um estilo, você pode ser 80% um e mesclado mais uns dois, ou mais um. Sugiro que você assista a todos pra você definitivamente descobrir qual é o seu estilo principal e talvez os secundários. Então meninas, hoje vamos falar da mulher criativa. A mulher criativa, ela tem um detalhezinho que normalmente é a mulher que trabalha com arte e criatividade. Ela já tá no mundo criativo, ela já tá numa vibe de inventar coisa, de criar coisas, de aceitar coisas diferentes. É uma mulher forte, é uma mulher que tem personalidade, é uma mulher que segura esse estilo. E você vai bater o olho nela, por mais que ela esteja com um tubinho preto, mas ela tem uma coisa diferenciada. Normalmente, esta coisa é algo que a maioria das mulheres não usariam. Mas ela usa, ela acha o máximo, ela segura e faz parte dela. Essa mulher, ela não tem medo de ousar, não tem medo de misturar, não tem medo do que vão falar. Ela é assim. Ela é ótima em misturar até estilos, tá? Então, por exemplo, ela pode hoje, ela tá afim de fazer um estilo romântico. E ela coloca uma jaquetona, de repente, rock and roll. Ela junta muito ao look inusitado. Eu sempre falo, tem uma frase assim, que a mulher criativa, se você trabalha com a mulher criativa, na manhã seguinte, tu nunca sabe como é que ela vai vir vestida. Tu nem imagina o que que ela vai juntar, o que que ela vai fazer. Qual é a composição dela do dia. Que mix de estampas, ama o mix de estampas, tá? Ama o mix de estampas. Você nem sonha qual é o mix de estampas que ela vai querer usar. Qual é a mistura de acessórios que ela vai querer colocar. É uma mulher que ama um brechó, ama garimpar brechó, porque é lá que tem as coisas interessantes. E é uma mulher que sabe muito bem, por ela gostar de brechó, mas também ela gosta de tendência. Então, ela sabe muito bem juntar o moderno com o vintage. E ela junta tudo no mesmo look. Ela junta aquilo e sai leve como uma pluma, porque é a personalidade dela. Os acessórios dessa mulher criativa, normalmente, eles são bem diferenciados e inusitados. Bolsas, calçados, brincos, colares. Normalmente, por exemplo, os colares, os brincos, tem um design diferenciado. Ou gostam do feito à mão, gostam do personalizado, entendeu? Aquele sapato, aquela bota, tem aquele salto diferente. A bolsa também, um formato diferenciado, a alça diferenciada. Ela definitivamente põe coisas inusitadas no seu look. E pra ela, é normalíssimo. Super normal. A mulher criativa só tem que cuidar o dress code formal. Mas, normalmente, a mulher que é criativa, mas que é antenada, ela vai usar naquele dress code formal, o terninho preto dela, tranquilamente. Ela vai respeitar o dress code daquele momento, daquele lugar. Ela vai ser educada. Mas o toque do sapato dela, tem uma coisinha que você bate o olho e diz, hum, ela é diferente. Aquele acessório. A forma de pentear o cabelo. Ela tanto pode gostar dos assimétricos, gostar de cores, usar maquiagem colorida, usar... Como ela vai acordar naquele dia e ela vai falar. Eu quero só o cabelo dividido no meio, um brinco de pérolas, um colar de pérolas. E eu vou usar um conjunto com a parte de cima um blazer xadrez e a parte de baixo uma calça xadrez vermelha. E a parte de cima um xadrez azul. Entenderam? Então ela vai carregar no look, mas ela quer um cabelinho bem arroz com feijão. Depende do dia que ela acorda. Depende como ela vai acordar, o que ela tá afim de usar naquele dia. É sim uma mulher que trabalha com criatividade. O trabalho dela é criativo e os looks dela são criativos. Por mais que ela seja criativa e ela aceite... Vamos colocar entre parênteses tudo? Talvez. Ela aceita muito mais do que nós que não somos criativos. Mas a mulher criativa, por ela ter uma personalidade marcante. Aquela personalidade que ela não tá nem aí com o que o outro tá pensando. Ela quer saber o que ela gosta de se vestir. Se ela tá se vendo legal na frente do espelho, ela vai segurar a onda. Então, meninas. Ela. Eu esqueci o que eu ia falar. Porque o meu raciocínio ficou tão comprido. E eu não sei mais a volta que eu dei e o que é pra eu falar. Borta lá. Essa mulher tem uma personalidade tão forte. Ela segura tanto o que ela tem vontade de usar. Que essa personalidade faz com que... Por mais que ela aceite tudo, você bata o olho nela. Você define o que ela gosta de usar. Porque são vários os estilos de mulheres criativas também. De repente, você é criativa na cor. Você é criativa no vintage. A outra é criativa, mas gosta de ter um cabelo assim. Cada uma no seu estilo. Com a sua personalidade, né? Não é porque você aceita tudo que você perde a tua identidade. Você pode ter duas amigas criativas. Você vai ver que uma é diferente da outra no que ela escolhe, no que ela gosta, no que ela tem vontade. Então, não é porque ela é criativa que ela vai se vestir, só juntar coisas no look deu. Não. Ela tem a identidade dela. Se você tiver duas amigas criativas ao teu lado, você vai ver que cada uma tem a sua identidade. Isso é muito marcante. Bom, meninas, quem aí é uma mulher criativa que tem um estilo criativo? Deixa nos comentários. Quem é que tem uma amiga com estilo criativo? O que vocês acham do look de uma mulher criativa? Vocês usariam? Até onde vocês iriam? Deixa aí nos comentários. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para as amigas e cuida que, de repente, você está assistindo o meu vídeo, mas não está inscrito no canal. Então, corre lá e clica em inscrever-se. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem por aqui que tem muito mais. Muito mais! Tchau, tchau.